Falar sobre essa possibilidade de uma boa escolha para a escola das crianças e dos nossos filhos. Eu tive escola durante quatro anos e percebia um pouco o que é estar nesse universo de ensinar para as crianças, de acolher as crianças em uma escola maternal, até alfabetização, principalmente. E a pergunta é onde é que eu coloco meu filho? Onde eu coloco meu filho quando ele começa, eu acho assim, a ter dois anos de idade, poder entrar no maternal e tal? Como eu escolho? Como eu escolho o lugar para colocar meu filho? Eu costumo dizer que a escola, o tamanho da escola é proporcional ao tamanho da criança. A criança vai crescendo e você pode se aventurar a buscar um espaço maior para ela. Então, quanto mais parecido é do ambiente familiar, de um lugar mais protegido, mais acolhedor, melhor. Então, a gente olha questões como segurança, a gente olha espaço físico, a gente olha higiene. Quando você procura um lugar, você olha tudo isso. Mas, principalmente, eu acho que olhar o material humano, o professor. Quem vai cuidar do seu filho? Quem dirige aquela escola? Qual é a forma de pensar na educação que aquele lugar tem? Porque se a gente pensa em criança, a gente está pensando em socializar, a gente está pensando em expressão, em dar uma continuidade na formação daquela criaturinha, né? Ensinar ela nas questões básicas da vida. Porque no início é isso que importa. Então, de cara, a gente vai esbarrar com a necessidade dos pais de que o filho comece a aprender, no sentido conservador da palavra, rápido. Isso significa que tem que aprender a ler rápido, que tem que aprender a escrever rápido, que tem que ter acesso a conteúdo muito rapidamente. E isso não é necessário nessa fase da vida. O que é necessário é exercitar as experiências. É ir para o concreto, né? Então, levar tarefa para casa, coisas como... Ah, mas meu filho precisa de dever de casa. Uma criança, até os seis, sete anos de idade, não precisa de tarefa de casa nenhuma. Ela precisa experimentar e fazer, fazer na escola, né? Porque aí, chegando em casa, ela tem que ter tempo para brincar. Ela brinca muito na escola e ela brinca em casa também. Então, o aprendizado da criança nessa faixa etária é por meio da brincadeira e por meio da vivência corporal, da experimentação. E a gente vê esse conflito dos pais, porque os pais cada vez mais querem escolas conteudistas e querem já preparar a criança desde pequena para a maratona da vida adulta. Ou seja, as crianças já estão crescendo antes do tempo. Elas são mini-adultos, já totalmente programados para o que elas vão enfrentar de cobrança desse mundo louco de hoje em dia, né? Porque já está adoecendo a gente, então a gente já começa a adoecer as crianças desde pequenas. Que é uma... Na verdade, é uma demanda mais dos pais do que das crianças. Sempre. Mas voltando um pouco à coisa do professor, né? A gente não olha com carinho quem é que está cuidando do nosso filho. A gente tem que lembrar que quem cuida é uma pessoa que também teve uma história. E que essa história vai interferir na maneira como ele se relaciona com a criança. Então, se ele tem as questões emocionais que ele traz da própria história, ele vai repassar para aquelas crianças, se ele não for cuidado. Então, a negligência com o professor no sentido de preparo emocional, preparo para lidar com determinados temas dessa fase de desenvolvimento da criança. Dando um exemplo, se uma criança aparece com questão religiosa dentro de sala de aula, se a criança aparece com diferenças entre elas. Um é bom em esporte, o outro é bom em matemática. O que fazer com isso para reforçar os recursos de cada criança? Sem colocar, por exemplo, a matemática vai ter muito mais status dentro da sala de aula do que uma criança que tem talento para música, que tem talento para arte, para esporte. Então, a escola, ela discrimina, inclusive, áreas do desenvolvimento. Se é mais humana, se é mais exata. As crianças pequenas já sofrem isso. Se uma criança tiver um ritmo um pouquinho diferente, ela já está sofrendo pressão dentro da própria escola. Então, o professor que foi reprimido, ele reprime os alunos. Ele vai replicar de novo, ele vai tratar as crianças como ele foi tratado. Ele não tem um treinamento para olhar aquela criança como um ser que está aberto para experimentação. Não. O professor, de alguma maneira, ele vai encaixar a criança dentro do universo que ele conhece. Isso é muito triste, porque, e também não é responsabilidade do professor, porque eu acho que o professor, ele é sofrido nisso, porque ele é totalmente abandonado pela direção da escola, pelos educadores em geral, no sentido de suporte, de autoconhecimento, de apoio emocional para ele poder fazer um bom trabalho com aquelas crianças. E, na verdade, os pais, nessa história, eles sempre estão querendo que a criança seja um cartão postal deles. Então, eles querem que a criança tenha sucesso. Então, vamos atrás desse sucesso. Se meu filho aparece como melhor, com desempenho melhor, significa que eu sou um bom pai e que eu sou uma boa mãe. E, necessariamente, isso não diz nada. É meramente uma construção. Eu estava atendendo um cliente e ele disse que ele era tão... A rotina dele, enquanto ele era pequeno na escola, era tão intensa quanto a dos pais. Ele tinha que ficar tempo integral na escola. Ele fazia judô, fazia uns três esportes diferentes, fazia línguas. Ou seja, ele era uma criança que tinha uma rotina totalmente ocupada de tarefas e compromissos. E daí ele me falou... E os meus pais também tinham a vida deles totalmente comprometida, com trabalho e com cursos e com ocupação. Então, essa família inteira, tanto os pais quanto essa criança, eles não tinham tempo para se relacionar, para estarem juntos. Todos muito ocupados, se preparando, como diz ele para mim, para não sei o quê. Porque hoje ele olha para tudo isso e ele fala assim, eu não tive tempo para ser eu. Eu só tive tempo para o tem que e para o deveria. Para as tarefas que eu tinha que aprender e tinha que desempenhar. Então, hoje a gente tem um adulto jovem, que ele ainda é jovem, sem saber direito para que ele está na vida. Uma coisa é certa, ele virou um bom cumpridor de tarefas. Um bom cumpridor de tarefas é uma pessoa que tem um relativo sucesso, se a gente vai olhar, ele tem, porque ele foi maturado na marra para ter esse sucesso, mas com crise de pânico, de ansiedade, perdido nas questões relacionais, sem saber lidar com frustração, sem saber parar, porque essas crianças, elas não sabem mais parar. Se elas param, elas sentem. E se elas sentem, elas não sabem o que fazer com isso. Então, tem que estar o tempo inteiro turbinado, em uma velocidade, em estímulo constante. Então, isso é muito triste. E, infelizmente, eu vejo, já desde muito pequenininho, opções de escolas de porte gigante. Já colocam a criança bem pequena para ela já se acostumar, que ela está num mundo de competição e que o coleguinha, por si só, já é um inimigo em potencial, porque é ele ou eu. Vamos estimular as crianças a disputarem o primeiro lugar. Então, toda essa parte de relacionar, de amizade, de socialização, de compartilhar, de se expressar, isso é totalmente negligenciado. As crianças não têm direito de se sentir nessas escolas mais conservadoras. E, nas escolas mais alternativas, aí já é o contrário. Aí pode tudo. Pode tudo, não conseguem cumprir regras, não conseguem ter limites. Aí eu digo que é o radicalismo inverso, vai para o outro lado. Então, assim, que escola que seria a escola ideal? É a escola que oferece um lugar onde a criança pode desenvolver ao máximo as habilidades, mas as habilidades de respeitar regras, limites e ser livre também na expressão. Quer dizer, é uma escola que equilibra esses dois lados, que favorece a criança no que ela, nas ferramentas que ela precisa desenvolver para ela chegar na vida adulta com competência para fazer as escolhas que ela precisa fazer para a vida. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso canal no YouTube e ativa o sininho.